Ninguém perde ou ganha um campeonato da última corrida, mas no agora dá pra perder e ganhar. O que eu quero que você aprenda com isso é simples. Um piloto estava dominando a Mercedes-Benz que eu corri ano passado. Três corridas ele perdeu o primeiro lugar e acabou o campeonato por ele. Ele era o líder. E eu descobri uma coisa, a gente vale o que aconteceu hoje. É por isso que eu não saio do governo. Vou bater do jeito que for. Trá, 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 trá. Tanto faz pra mim. Eu descobri qual que é o problema do governo. É você afinar. Você que não gosta do Bolsonaro, eu tenho que te contar uma coisa. Ninguém nunca resistiu a Rede Globo bater dois meses. Na história da Rede Globo, desde quando o Marinho fundou ela. Se a Globo bater numa pessoa, ficar dois meses batendo, acaba a vida da pessoa. O Bolsonaro tem três anos, tá aí, não tá nem aí. Quando você vê um cara que entendeu o papel dele, ele fala. Pode bater que eu vou ficar mais forte. Anota o código que você chama antifragilidade. Quando você bate em vítima, ela cai. Quando você bate em governante, ele usa a sua energia e fica antifrágil, fica mais forte, fica mais poderoso. Porque você gastou energia sua do agora com a pessoa errada, no momento errado. O que é o grande lance? O que é o que eu vou te ensinar agora? Foca a sua vida no agora. Pablo, eu tô decepcionado. A pessoa que eu respeitava, ela fez caio em pecado, não sei o que. Faz uma técnica que eu uso, chama cinco segundos. Eu faço assim, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Cada um tem a vida que merece. Não posso fazer nada. E eu me desconecto emocionalmente disso. E eu me desconecto emocionalmente disso. Obrigado.